Hoje, aqui no canal, Canon T5i. Vale a pena em 2021? E aí, guys, tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês o review dessa câmera, que eu acho sensacional, que é a Canon T5i. Eu peguei emprestada de um amigo meu. Peguei emprestada pra fazer um trabalho em que eu vou precisar de duas câmeras. Então, ela vai me servir bem. O primeiro ponto positivo dessa câmera, que eu acho que é sensacional, é a tela do LCD que gira. Dá pra se filmar. Dá pra bater foto de ângulos, em que você não conseguiria com a câmera só com o LCD fixo. Então, ela é uma câmera bem completa, apesar de ser uma câmera de entrada. Ela tem muitos recursos pra você poder fazer fotos profissionais. Não quer dizer que ela é uma câmera de entrada, que você não pode fazer um trabalho profissional, tá? Isso não tem nada a ver. Ela tem entrada pra microfone externo. Então, dá pra acoplar um microfone aqui em cima na sapata, conectar ele aqui. Porque o áudio do microfone interno da câmera, não só dessa, mas de todas, ele não é bom. Então, se você vai gravar vídeo, é interessante colocar um microfone externo. Por exemplo, eu tô filmando aqui, mas o que tá gravando a minha voz é o microfone de lapela. Porque o microfone da câmera não é bom. Ela é uma câmera que tu consegue trocar as lentes, que é bem importante, porque tu consegue ter outras lentes com distâncias focais diferentes. Então, tu pode investir em lentes melhores. Não precisa ficar trocando o corpo da câmera. Isso vai te dar um range maior de trabalhos que tu pode fazer na fotografia. Tem um flash pop-up aqui, que eu não uso, mas ele quebra um galho. O somzinho do obturador dessa câmera é sensacional, escuta. Muito legal, muito gostoso. Cara, eu sou suspeito pra falar dessa câmera, porque é uma câmera que eu namorei por muito tempo. Muito tempo mesmo eu queria essa câmera. Mas aí eu acabei conhecendo a SL2 e não comprei ela, comprei a SL2. Mas hoje ainda, se tu for começar na fotografia, se tu for querer gravar vídeo pro YouTube, é uma câmera que super vai te atender. Porque ela tem muitos recursos pra te ajudar a fazer isso. Na fotografia, se tu tiver essa câmera e mais um flashzinho, pode ser o flash básico da Canon que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês. que é o 430X2. Só com esse kit aqui, tu já consegue fazer um monte de evento. Tu já consegue se virar bem em vários eventos. Porque vai ter bastante qualidade de imagem, vai ter uma luz boa. E esse flash não é caro. Eu comprei esse flash usado. Então, pra tu que quer fazer evento, evento, aniversário, batizado, qualquer outro tipo de evento, vai estar bem servido com essa câmera. Vai conseguir fazer muito trabalho. Bacana mesmo. Falando sobre desvantagem, uma coisa que eu percebi, que eu tenho SL2, então é impossível não comparar uma com a outra. Então, o que eu senti de... Uma desvantagem. É uma desvantagem que eu senti. Que é a questão do foco automático pra vídeo. Eu achei que ela é um pouco lenta pra fazer o foco automático no vídeo. E às vezes ela fica procurando o foco. Mesmo com o objeto ou com a pessoa parada. Ela se perde um pouco no foco. Mas se isso não for um problema pra ti, pode fazer o foco manual também. Que é super de boa também. É bem tranquilo pra fazer. Porém, eu sei que tem gente que prefere fazer o foco automático. E aí fica avisado. O foco automático no vídeo é um pouco mais lento. Tá? Um pouco mais lento. Mas tirando isso, cara. É uma câmera sensacional. Sensacional. Como eu disse, eu pago um pau pra essa câmera. Eu acho que ela é surpreendente. Essa câmera do meu amigo aqui, ela tá novinha. Com 5 mil cliques. Eu peguei ela pra fazer um trabalho. Que vai ser um casamento. Que eu vou filmar. E eu vou precisar de uma segunda câmera. Então eu vou usar ela. Como segunda câmera. E eu achei o vídeo dela sensacional. O arquivo de vídeo dela. Então pra vocês aí que estão começando na fotografia. Eu indico demais essa câmera. Demais essa câmera. Tá? O problema é que a gente não encontra mais ela nova. Ela só vai encontrar ela usada. E o preço que a galera tá vendendo essa câmera no mercado livre, na OLX. nos grupos do Facebook. Eu não acho que faz sentido. Eu acho que a galera tá cobrando um pouco demais por essa câmera. Tá muito cara. E eu não entendo o porquê disso. Porque podem falar que por causa do dólar que tá alto. Mas não a câmera nova. Onde o dólar influencia no preço. Não. A câmera vai tá no mercado de usados. De seminovos. Então o dólar não impactaria. Mas a galera tá pedindo dois... Eu já vi vários anúncios. Uma pesquisa rápida. A dois mil e quinhentos reais. Dois mil e setecentos reais. E cara... Com esse preço... Por esse preço tu consegue comprar uma SL2. que é muito melhor. Mais nova. Que tem um foco automático pra vídeo com o Dual Pixel. Que é muito melhor. Muito mais rápido. E... Então não faz sentido. O que a galera tá cobrando nessa câmera. Mas... Se tu pesquisar bem. Garimpar bastante nesses grupos. Tu encontra mais barato. Eu já encontrei... Gente vendendo a mil e quinhentos. Mil e setecentos reais. O que já faz mais sentido. E com certeza é um preço justo por essa câmera. Então guys... Eu super indico pra vocês aí que tão começando na fotografia. É uma baita câmera. Vai entregar muita qualidade. Muito recurso pra você aí que tá começando na fotografia. Ou que quer gravar vídeo pro YouTube. Dá uma garimpada aí nos grupos, na OLX, no Mercado Livre. Que tu encontra ela pra um preço bem bom. Como ela é usada, só fica atento pra comprar uma câmera boa. Que não esteja com defeito. Ou com alguma coisa que vá prejudicar o funcionamento dela. Comprar equipamento usado é sempre difícil. Porque tu não sabe como é que foi o manuseio dela antes. Se a pessoa era cuidadosa ou não. Então... É muito difícil comprar pela internet sem ver. Apesar de que... Hoje se o produto chegar e ele não tiver nas condições... Que tu gostaria que tivesse. Ou que o anúncio dizia que estava. Tu consegue devolver. Isso gera todo um transtorno. E acaba sendo um pouco chato. Então dê preferência pra comprar câmeras e equipamentos usados. De pessoas que moram perto da tua região. Onde tu pode se encontrar com a pessoa. Pegar o equipamento na mão. Testar. Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Mas enfim... É só a minha opinião. Então... É isso, guys. T5i na mão. Gosto muito dessa câmera. Acho que é uma baita câmera pra 2021. E se tu tem oportunidade de comprar ela... Cara... Pode comprar. É uma baita câmera, tá? Eu recomendo muito. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês aí nessa escolha. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Eu posto várias fotos que eu tô tirando com a minha SL2. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa câmera. Se você tá querendo comprar uma câmera dessa. Se tem alguma dúvida. No que eu puder ajudar, eu vou... Eu vou ajudar vocês. Beleza? Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.